Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo você vai conhecer um pouco da história de Cachorrão do Brega Algumas pessoas estavam pedindo essa história aqui no canal e hoje chegou o grande dia Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Mas enfim, vamos ver um pouco da história de Cachorrão do Brega Francisco Mácio, popularmente conhecido como Cachorrão do Brega, nasceu na cidade de Janduís, em Rio Grande do Norte Nos últimos tempos o cantor ficou conhecido em todo o país com a música Boate Azul e Solom My Love My Johnny Ambas viralizaram nas redes sociais dando outra vida ao mesmo Mas quem é Cachorrão do Brega? Antes de se tornar esse fenômeno do Brega, ele vem de uma longa trajetória, marcada por dificuldades e humilhações Francisco Mácio não teve uma das melhores infâncias, quando ele tinha entre 3 a 4 anos de idade Teve um sarampo, onde foi desenganado pelos médicos e sua mãe foi avisada que ele só teria mais 3 meses de vida Sua infância foi marcada por diversas dificuldades, tanto na saúde como financeira Ele ressalta que sua mãe era dona de casa e seu pai trabalhava de vigilante no hospital Porém, seu pai ficou desempregado e sua mãe teve que segurar as pontas trabalhando de lavar roupas Às vezes não tinha nem o que comer dentro de casa e eles comiam beiju de farinha no almoço e na janta para saciar fome Passando por aqueles momentos de tremendas dificuldades, Cachorrão sonhava um dia mudar de vida e dar uma vida melhor à sua família Devido às dificuldades da época, ele não chegou a concluir os estudos, pois só estudou até a 6ª série E por isso, o mesmo tem uma grande dificuldade com a leitura Às vezes, a falta de estudos lhe incomoda muito Por exemplo, quando alguém pede uma música escrita no bilhete em seu show E foi através disso que ele criou suas músicas internacionais Como ele não sabia ler e tem muita dificuldade em cantar música completa Às vezes, ele cantava a metade e as pessoas ficavam lhe cobrando o restante Então, ele viu a necessidade de compor músicas internacionais Onde as pessoas não sabiam a letra e não iria lhe cobrar mais Seu início nesse meio artístico foi quando ele tinha em torno de seus 11 anos de idade E profissionalmente aos 15 Hoje, Cachorrão tem mais de 24 anos na estrada Fazendo o que ele mais gosta Que é cantar e levar alegria para o seu público Sendo que durante esse período foi de muita batalha Ele ressalta que na sua família não tinha músico Sendo assim, ele foi o primeiro a entrar nesse ramo Incentivado por Aurino de Bandolim e Marcos Lima Na época, ele viu uma apresentação dos dois e pediu para eles lhe ensinar a tocar E assim, eles fizeram Como o Cachorrão não tinha condições de comprar um instrumento Seu avô lhe presenteou com um violão E Aurino lhe ensinava duas horas por dia E para ele se deslocar até as aulas, ele ia de bicicleta O esforço era grande, mas o sonho de vencer era maior ainda Depois de três meses tomando aula, Aurino faleceu E Marcos Lima continuou lhe dando orientações Logo depois, o seu avô lhe presenteou com outro instrumento Dessa vez, um teclado E como ele já tinha uma noção, aprendeu a tocar o teclado sozinho Seu primeiro show aconteceu em Campo Grande Em um barzinho que tinha forró dos idosos nos finais de semana Na época, ele pediu para tocar uma música E as pessoas gostaram tanto Que ele ficou mais de cinco anos se apresentando lá Antes de ter esse nome artístico Ele se chamava Márcio Show Porém, ele foi fazer um show em Belém Brejo da Cruz, na Paraíba E o contratante queria que ele cantasse forró Mas ele insistia em cantar a brega E durante a apresentação, os dois ficaram na demanda Para ver o que iria ser tocado Depois dele ter cantado várias músicas O contratante lhe chamou de cachorro do brega E ele o respondeu falando que cachorro não E sim, cachorrão do brega E a partir daquele momento, ele passou a se auto-intitular assim Antes do sucesso, as coisas para ele era literalmente muito difícil Cachorrão do brega cantava em troca de botijão de gás Ou em troca de alimentação Fora isso, o seu cachê nos barzinhos era 30 reais Diante de tantas dificuldades, ele sentia muito feliz Pois estava fazendo o que ele tanto amava Embora passar por tudo isso, ainda tinha que lidar com as humilhações Pois, muita gente tirava um sarro de sua cara E é claro que aquilo lhe magoava muito Porém, ele seguia sempre de cabeça erguida Sua vida veio mudar através da regravação da música Boate Azul Que fez um grande sucesso em sua voz Lhe deixando conhecido em todo o cenário nacional Nessa época, antes de estourar Ele fazia 3 shows por mês E custava cerca de 300 reais Foi então que ele assinou o contrato de 2 meses Com os empresários de Raí do Saia Rodada Para fazer um pequeno teste E dentro desse período Ele deixou de fazer 3 shows para fazer 18 E seus shows passaram a custar mais de 2 mil reais E com a demanda, os empresários subiram seu contrato para 2 anos Onde a empresa faturou mais de 150 mil Dentro desse período de tempo Vale ressaltar que ao longo desse tempo Ele já fez sucesso com várias músicas Entre elas, Espírito Rim, Guaxinim e várias outras Até que agora, em 2021 Ele emplacou outro hit Dessa vez, Solo My Love My Johnny Onde recentemente, ele gravou um videoclipe Juntamente com Júnior Viana Uma das pessoas que ele tem uma grande gratidão Até o próprio Júnior Viana Já deixou bem claro em algumas entrevistas A sua grande admiração por Cachorrão do Brega E é alguém que ele considera como um de seus melhores amigos Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história de Cachorrão do Brega Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixe aqui nos comentários Sugestão para os próximos vídeos E não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos E também gente, olha Vamos lá para vocês Sempre no final dos vídeos Eu deixo outros conteúdos E assim eu vou fazer esse vídeo Então não sai aqui do canal Assista os próximos que eu vou deixar aqui, beleza? Tamo junto Obrigado E até o próximo